E aí, galeras e galeros! Hoje, mano, estamos aqui pra testar se a Lorena é boa em jogos eletrônicos. Eu sou. Mas eu não sei tanta certeza assim, você nunca jogou jogos eletrônicos? Ah, o que eu joguei foi muito ruim, então não vindo nada de mim não. Mas é quem sabe hoje você dá o talento aqui e não surpreenda com o seu talento que não existe ou que você ainda não descobriu que você tem. Ou vai criar agora. Esse joguinho tão famoso que vocês conhecem, que é o Free Fire. Hoje a gente vai estar jogando ele, mano, descobriu se a Lorena é boa ou ruim. E eu vou ajudar ela nesse joguinho porque, mano, eu sou um cara muito bom em tudo que eu faço, parça, ó. Ah, vai cagar. Olha pra mim. Você não é boa em mim. Olha pra mim, não. Olha pra mim e vê se você não tem um cara de pessoa que é boa em tudo que faz. Não. 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 Então, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica muito nesse gostei, cara. Clica muito nesse gostei, esse botãozinho no gostei. Saia também a gente no Instagram, que é pro meu link na descrição. Ela também tem um canal, meu também tem um canal, então se inscreve no canal delas, que tem muito vídeo top lá, galera. Então, bora, mano. Eu baixei o Free Fire no computador. Tem um aplicativo lá que você baixa as coisas no computador, mas deu certo. E aí eu vou gravar a tela do computador e ela vai jogar no computador e eu vou jogar junto com ela pra poder interagir nesse jogo. E uma câmera vai gravar a noite enquanto eu gravo a tela do computador. Meu Deus, é só gravação por todo lado. E a gente vai estar jogando esse joguinho muito daorinha que vocês tanto amam. Nossa, eu vou estar líquido mesmo. Eu sei, porque eu sou um madeuzo. Então, bora, mano. Eu vou preparar as coisas aqui já. Vou começar a gravar a tela aqui. A câmera também vai mudar daqui a pouco, depois de um pi. E aí vai começar o tão esperado jogo do Free Fire. Depois do pi, ó, agora, ó. Abrimos o jogo aqui no computador, galera, como vocês podem ver já. Então, bora me chamar. A Lorena é uma mulherzinha, só que na verdade a conta que ela tá usando, né, a conta do Richard. Só aqui, né, não dá diferença nenhuma porque a gente não tem nada. A gente nem joga, então, tá de boa. Eu tô entrando aqui, mano. Já vou chamar ela pra participar da partida comigo. E vamos começar a dar o talento nesse jogo, né, Lorena? Ah, eu vou chegar comigo. Que legal. Eu vou. Ah, você vai me ver ali, ó. É, eu vou te ver aqui, né, porque você tá do meu lado. Pão, um M. Um M, por quê? Um M de um milhão, olha, Lorena. Daqui a pouco um milhão. Toma. Ah, eu aqui, ó. Chambra. Pra que gritar? Porque minha garganta é boa e eu tenho que aproveitar quando ela é boa. Quando ela for ruim, eu não posso gritar. Então, quando ela tá boa, eu tenho que gritar. Ah! Boa, boa, boa. Agora, chambra, chambra. Ó, eu já sei. Sabe não. Acho que eu já sei jogar, ó. É, W, S, D, A. Aí, já era, zerou. É, pronto. Ó o cê do jogo. Pronto. Pronto, gravando o vídeo, tchau. Chama aí, chama aí, eu convidei, eu convidei. Confirmado. Bora, bora, ó. O pãozinho na área. Eu não quero convidar pra você, você se convidou. Mas eu não te perguntei nada. Então, bora. Galera, eu não vou gravar a tela do meu celular, porque você está vendo aí muito grande a tela, né. Então você vai ver eu na tela que você está vendo. Vai, eu vou você chegar, eu vou você chegar. Ah, lá, virei, virei. Cadê você, cadê eu, Cadê eu, Lorena? Cadê você, Lorena? Aqui. Eu perguntei, Lorena, Lorena. Não, 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 não. Eu estou atrás de você, seu cucko, sua porra. Atrás de você, burro. Ah, oi, pão. Oi, Lorena. Peraí aqui, ó. Vou te dar um beijinho, ó. Vou te dar um beijinho, ó. Peraí, olha pra mim, olha pra mim. Vou te dar um beijinho, ó. Não, vira a carinha, vira, vira, vira. Eu não sei virar. Aqui, ó. Corre, vira pra mim, aí, ó. Ai, eu não sei. Peraí, peraí, peraí. Ó, um beijinho, ó. Ah, me deu. Toma um beijinho, toma um beijinho na cara, beijinho na cara. Toma, toma um beijinho na cara. Para, até daqui. Ah, quatro, três. Que que é isso? Dois, um. E agora começar o jogo de verdade, ó. Ai, pula, Lorena. Tá, agora carregando o barulho de jogo. Pular, pular. Não, pegar, porque eu não quero, Lorena. Pule, me segue, pule, me segue, vai. Mas não tá parecendo o papai ao lar. Ah, é pra espaço que pula. Peraí. Aí, pula. Pulei. Boa, chegamos no chão. Agora corre, pega, Lorena, corre, pega. Que arma? Ó, é assim o jogo. Você tem que andar, andar no mapa. Vai ter várias armas espalhadas no mapa. Pulei. Pula, Bois. Aqui, vai. O mais engraçado é o Vantiei ensinando. O Vantiei ensinando. Ah, parça. Com qual aluno ensina alguém. E fala quem que criou esse jogo. Não foi você. Já sei. Gente, eu tô tão concentrado, né? Que eu tô olhando nem pra vocês. Aqui, ó. Olha essa. Ai, 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 tô me atindo. Ai, corre, 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 corre. Eu morrei, eu morrei, eu morrei. Ó, que tiro? Como que atira? Olha, ó, agachei. Atira, tem que mirar. Você vai mirar, botão direito. Não tá mirando esse negócio. Ele não mira, só assim que mira, ó. Aí você vai e mira. E aperta aqui, ó. Plau, plau. Tem que falar plau, plau? É, se você não falar plau, plau, não adianta. Aperte, tá graças do jogo. Plau, plau. Cadê você? Você matou alguém? Eu li pela palpa, não deu vontade de falar plau, plau. Não, tô aqui em cima até agora. Não, não sei onde eu tô. Onde é que eu tô? Não sei onde eu tô, não. Ah, tiro na cabeça. Quero tomar um tiro na cabeça. Ah, não, cadê minha frente, cadê, cadê, cadê? Tem uma pessoa aqui, ó, uma pessoa ali, ó. Ah, ele mata ela, tira nela. É você. Ah lá, lá, Lorena, ó, o xarinha tá lá, ó. Ah lá, cadê? Mata, morre, morre, morre. Tá vendo o carinha lá, algum lugar? Tô. Então tira nele, tira nele. Ah, mas ele... Ah lá, lá, eu tiro nele aqui, ó. Corre, corre lá, ele atira, corre, tira, corre, tira. Ela anda primeiro, anda primeiro. Vem aqui, cara. Não, bate... Aqui. Cadê ele? Ah lá. Matou, 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 vou matar, matou. Matei! Aê, boa, Lorena. Tira, 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 ele vai matar, você vai matar. Ah, moleque! O que você faz com esse carinha? Fala pra ele aí, ó. Não tinha na bunda dele aí, ó. Oh, a bunda do moleque, coitado. Um carro! Medo, que carro bravo. Pega ele aí, que eu quero jogar ele. Não, pega ela. Deixir. E morreu. Então tá, como que eu saio? Vou dar um pãozinho de carro aqui, de carreira, horneteira. Fulga, na dona, gada, na, 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 na. Vai, entra aí, entra aí, bora, bora. Ai, tira, você não sabe dirigir. Pera aí, ó. Eu vi o carinha, vi o carinha. Onde tá o carinha? Olha lá, corre ele ali. Olha lá, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Olha lá, olha lá, matei. Credo! Cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Olha ele, ó. Eu quero sair também. Ai, ai, Lorena. Ai, gente, Finanzas, que orou? Toma, batei. Nossa, Joguinho, mais emocionante, cara. Aqui, eu achei mais um carro. Ah, não, não é um carro, não. Vixe, uma mão explodiu ali, você viu? Usar. Que isso? Eu quero usar. Que isso? Perde espaço. Que top. Que top, maluco. Como você fez isso? Eu quero fazer. Olha, eu vou super altão, ó. Caiu ali, ó. O povo Marana caiu. Caiu. Caramba, fui muito alto, parça. Olha onde eu fui parar. Olha onde eu fui parar. Marana, tem 19 vivos e eu matei 3 já. Você matou quantos? Usa vida, usa vida. Aperta aqui, ó. Eu matei. Aperta aqui, ó. Matou 1, credo. Sim, enxambra. Ah, pra uma iniciativa? Não. Pra uma iniciada? Iniciada, não. Pra uma pessoa que começou agora. Iniciante. É, pra uma iniciante, tá muito bom. Mano, realmente, houve iniciada. Iniciada, iniciante. Iniciada. Inici brava. Inici, sei lá o que. Cagada. Aqui, tem uma pessoa. Cadê, 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 cadê? É você, besta. Eu sempre confundo. Por que pão, M? Humilhado. Por que pão, humilhado. Respeite. Respeita a mim, só. Não vai, Lorena. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, tô subindo. Tem nenhum caneguinho, nenhum caneguinho, Lorena. Achou com carinha, não? Soube control, soube control. Eu sei que eu tô... Ah, eu atirei. Cê querê, 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 querê. Ah, tá. Achei que eu quero carinha. Nossa, menino. Lorena, vamos voar de novo? Tá, senhor. O banana é um M. Ó, vou falar pra longe, ó. Que viagem é essa, véi? Usei. Eu consigo. Usei. Eu consigo voar. Ai, o que tá matando? O que tá matando? Ai, o que eu tô fazendo? Tô matando, meu. Matando, tá matando, meu. Não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, porra. Pra cá. Ei, vai reto. É, tu vai. Vai, 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 vai. Corre aqui, ó. Correta, correta. Correta, correta. Correta, correta. Menina, burra. Eu vou te salvar, vou te salvar. Para quieto. Vou entrar nessa casa, eu gosto de ver as casas, gente. Ó, eu tenho vida, eu vou te dar vida. Pode dar vida, será? Você pode dar vida? Eu quero vida. Pega a vida aqui, ó. Aqui, peguei. Pegou vida? Agora usa. Qual arma que é melhor aqui? Essa que eu dou ou aquela ali? É que você tá, eu acho. Também não sei, eu não sou especialista em armas. Ai, quer uma bunda de casa, Malu. Ai, vou te, corre. Vou te, corre. Agora, Lorena, ferrou. Vou te, corre, vou te, corre. Menina, burra. Menina, burra. Ai, não. Sai, ó. Também não vou olhar verde no mapa? Não, não. No mapa, burra. Tô. Então, agora sai correndo daí. Tá. Aí, ó. Vai, 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 vai. Acabou. Como é que é essa pessoa que tá matando nós, hein? Não é, passou? Ó, me segue aqui, tem um carinha aqui. Me segue, me segue, ó. Onde está você? Achei um carinha, achei um carinha, me segue. Ai, parou de correr, corre. Ai, você viu que ele é, ele é tenso. Ele é muito emocionante, meu Deus do céu. Ó, ó, tem dois carinhas onde você está, Lorena. Vixe, vixe. Ferrou, ferrou. Vem pra cá, vem pra cá, onde eu tô, ó. Tá, agora a minha arma já tá preparada. Porque só falta vir pessoas. Então, me segue. Vamos atrás de pessoas. Tô mentira, tô mentira, tô mentira. Ó lá, ó, ó. Cadê, meu tche? Tá vendo onde eu tô, aqui, mirando? Sim. Ó lá. Ah, burra, Lorena. Você não sabe usar isso ainda, gata. Matei, matei. Tô não, tô não. Não matei? Matou? Matei. Não, cola aí, cola aí, cola aí. Bora, bora, bora. Mas esse cara, ele é imortal? Ah lá, ó, meu... Ah lá, vou tirar, vou tirar. Aí, matei. Tem mais um. Tem mais um, tem mais um. Bora, 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 bora. Matei, moleque. Deixa eu matar, eu vou tirar. Ah, é verdade. Foi mal, porque eu me emociono muito. Pega essa mochila aqui, doido. Cadê, que mochila doida. Ah, não, essa mochila é ruim. Lorena, pera aí, pera aí, Lorena. Eu gosto de pegar a mochila. Ah lá, Lorena, olha lá, Lorena. Toma, matei, Lorena. Deixa eu matar. Ai, peraí, peraí, Lorena. Vai vir outro aqui, vai vir outro pra cá. Vai vir outro pra cá, segura, segura, segura. Esperta, esperta, esperta. Já. Muito esperta. Isso, muito esperta. Ai, atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós. Ai, porque ela baixou a calor. Matou, 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 matou. Cresce, matei, matei. Eu quero pegar a Chana. É porque, Lorena, você morreu. Eu sou um merda mesmo. Lorena, eu vou vingar para nós, Lorena. Eu vou vingar de nós, eu vou vingar. Obrigada, menino. Ai, não. Ai, não. Por um, Lorena, por um, Lorena, Lorena. Por um, por um, por um. Nós ganhei o primeiro lugar, você acredita? Não estou entendendo ainda, puder ser. O carinha matou 16 pessoas. Credo, que caralho. Mas olha, gente, para um iniciante. Ardou, você viu? Somos muito bons. Você não tem 26, a gente conseguiu 2 dos 6. Está vendo, está vendo, está vendo? Está vendo, mas é ruim aqui, tio, oh, oh. Está tirando, tio, oh, oh. Respeita aí, tio, oh. Respeita a nossa Itália. Olha lá, gente, eu matei 7. Ele não matou 1. Oé, você matou 1, parça. Oh, oh, matou 1 já. É muito, muito a vantagem. Você deixa eu matar. É porque a minha sede, a adrenalina é muito grande. Aí eu não consegui me segurar. Eu venho matando todo mundo. Eu mesmo vou te... Não, não, mas matando. Brincadeirinha, né, gente? Ouvinho, né? Confrontando ali, né? Isso que eu ia falar agora, parça. Está todo mundo vizinho. Não sei se você está falando que eu ia matar, não sei o quê. Caramba, pega a minha arma e mata ele. Nossa, é ela. Sei lá, vamos matar todo mundo. Daqui a pouco ele aparece aqui, batendo em nós. É mesmo. Batrilo, aí? Daqui a pouco aparece a polícia. Então, mano, esse foi o vídeo. Esse foi o talento da Lorena que vocês acabaram de ver. Mano, olha até que a Lorena se é muito bem. Para a primeira iniciante, hein? Minha iniciante. Se você é iniciante, você é a primeira. Porque você é iniciante, você é iniciante agora. Você não fez nada antes para ter segundo diante. Gente, se vocês querem mais um vídeo desse, vai deixar o seu like e comenta muito o que você quer eu aqui de novo. Se inscreve no canal também dela, mano. Da minha outra irmã, que tem canal e tem vídeo comigo lá. E tem muitos vídeos top, galera. Você só vai saber se você for lá. E assiste todos, porque é muito legal, galera. O que vocês querem? Uma dica? Como a Nara, porque essa data é muito dramática, meu irmão. A não ser... Que você... Eu estou falando tudo agora, né? É, não é, não é. Que você jogue esse jogo e tudo nada vire realidade. Não, impossível, parça. A mesma coisa que eu queria falar, você falou. Vira realidade, é que vira um free fire na realidade, tá ligado? Que eu pensei, tá ligado? Ah, isso aí, tá ligado, tá ligado? Uhul!